Fala Feras, tudo bem com vocês? Na nossa resenha, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre três princípios que vão te ajudar na tua caminhada para se tornar um atleta profissional de futebol. Então, nós vamos para a nossa vinheta, não saia daí, nos acompanhe e nós voltamos já já. Beleza, Feras? É Natal e eu queria compartilhar com você essa ideia. São três princípios que nesse tempo, nesse período de Natal, eu gostaria muito de compartilhar contigo. O primeiro princípio se chama fé. Fé. Lá na Bíblia, em Hebreus 11, fala sobre a fé, que a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam e coisas que a gente ainda não vê. Você que está te preparando com a peneira, você que já está num clube, está lutando na base para chegar na equipe profissional, ou mesmo você que já é profissional, mas você tem o sonho de um dia chegar num grande clube. O primeiro princípio que você precisa ter aqui dentro é o princípio de fé. Fé é acreditar naquilo que ainda não existe. A fé te traz motivação, quando você estiver desanimado. A fé te impulsiona a você desejar mais. A fé te impulsiona a acreditar, ainda que ninguém acredite. Ainda que muitas vezes os teus amigos, algum parente teu, falam assim, ah, mas você é mó perneta, é mó perna de pau. Ah, você não tem jeito, você não vai chegar, você não vai alcançar. Então tenha fé. Agora é tempo de Natal, nós estamos celebrando com a família, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus Cristo. Então tenha fé. O primeiro princípio que você precisa ter é o princípio de fé. O segundo princípio é o princípio da esperança. Lá em Romanos, no capítulo 5, fala sobre a perseverança. E a perseverança, ela gera a esperança. Quando você persevera, ainda que no meio da tua dificuldade, no meio dos teus treinamentos, no meio do teu desânimo, você está cheio de fé, você está cheio de força, você vai, você te anima, você vai perseverando. Ainda que você tenha levado um não numa peneira, ainda que os caras falem assim, meu, você joga pra caramba. Mas não foi dessa vez. Seja perseverante, levante no outro dia, vai lá e treina. Seja perseverante, continue acreditando no teu sonho, tenha fé, tenha perseverança, que vai gerar em você a esperança. Esperança é como a própria palavra fala, você espera, você está perseverando, você está desejando. E você vai seguir lutando com esperança, com fé. E você vai alcançar o teu objetivo, o teu sonho. Então, o segundo princípio que você vai ter, você precisa ter e precisa aplicar na tua vida, é o princípio da esperança. E em terceiro lugar, é o princípio do amor. Nós estamos no Natal, é aquela festa, os negros dá presente, eu quero ganhar presente, eu não vejo a hora de ganhar o meu presente. E muita gente esquece do aniversariante principal que se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Jesus veio na terra, e mesmo ele sendo o filho de Deus, ele passou por dificuldades, ele passou por perseguições, ele passou por sofrimento. E se você vê lá no final, quando ele já estava lá, para ser crucificado, para ser entregue, e logo ele seria crucificado, ele fala assim, Pai, se for possível, passa de mim isso daí. Mas que sobretudo seja feita a tua vontade. Jesus, ele morreu por amor. Amor a mim, amor a você. O quanto você tem amado isso que você tem feito? Muitas vezes nós desejamos, né? Eu recebo muitas mensagens, e-mails, whatsapp, gente que fala no canal, Puxa, eu tenho desejo de ser um jogador profissional. O quanto você tem entregado, e você tem feito por amor, para que você seja um jogador de futebol profissional. Jesus, ele morreu por amor porque ele tinha uma missão. Ele tinha um desejo de ser o salvador do mundo. E ele morreu, e ele se entregou, e ele foi até o fim por amor. Então faz por amor, cara. Quando você estiver cansado, faz por amor, treina mais um pouco. Quando você estiver desanimado, faz por amor, você está fazendo por amor. Hoje nós vemos aí os grandes craques, e espero que um dia você se torne um atleta de altíssimo nível. Que você jogue aí, onde hoje chegou num patamar aí de um Cristiano Ronaldo, de um Messi. E você ganhe muito dinheiro. Mas antes disso, entregue-se por amor. Faça por amor, faça o teu melhor por amor. Porque daí quando você estiver na dificuldade, quando você não estiver aguentando mais, quando você fala assim, meu, chegou no meu limite, o cara falou na peneira que eu não tenho jeito, meus amigos riram de mim e falaram assim, meu, esse daí, esse perna de pau, esse perneta não vai chegar. Mas aí você vai falar assim, eu estou entregando o meu melhor por amor. E por amor eu vou perseverar, eu vou ter esperança, eu vou ter fé, e eu acredito que um dia eu vou chegar. Então, Feliz Natal. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus te abençoe em todos os dias. Mas aplique esses três princípios na tua vida. Aplique esses três princípios na tua carreira. Aplique esses três princípios naquilo que é o teu sonho, naquilo que é o desejo do teu coração de se tornar um grande atleta profissional. E certamente você vai ter sucesso. Beleza? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Que nós entremos no ano de 2019 com tudo. Vamos pra cima, Feliz Natal. Vamos acreditar mais. Vamos ter mais fé. Vamos ser esperançosos de que 2019 vai ser melhor. Nós vamos alcançar os nossos sonhos. Vamos nos entregar por amor. Pra que a gente possa viver aquilo que são as promessas de Deus pra nós. Beleza? Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.